O gigante na luta pelos aposentados e pensionistas, o meu pai também, esse outro gigante, Rafael Silva, deputado estadual por São Paulo. Aqui é Ricardo Silva, deputado federal, e a gente está nessa live agora para fazer história. E mais do que isso, você que é BPC, a luta pelo 13º salário, você que é do estado de São Paulo, aposentado, que está sofrendo com esse desconto absurdo, está aqui o Rafael Silva. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim. Décimo terceiro salário do INSS ainda vai pagar a parcela em 2022? Confira quem vai receber. Você sabia? O INSS ainda vai pagar um décimo terceiro salário em 2022? Veja quem pode receber a parcela única do décimo terceiro salário do INSS. O benefício será pago para aposentados e pensionistas de um grupo específico. O décimo terceiro salário do INSS trata-se de um benefício pago ao fim do ano, também conhecido como abono natalino do INSS, com o objetivo de ajudar os aposentados e pensionistas ao fim do ano. De tanto, nos anos recentes de 2020, 2021 e 2022, o décimo terceiro salário do INSS foi antecipado, pago em duas parcelas até o meio do ano, que somadas resultam no valor total do décimo terceiro salário. A antecipação foi motivada pela crise da Covid-19, que prejudicou especialmente os aposentados e pensionistas do INSS. E quem já sacou o décimo terceiro salário? O décimo terceiro salário do INSS é um direito dos seguintes beneficiários. Quem recebe auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão. O benefício foi pago neste ano de 2022 em duas parcelas, de modo que os beneficiários regulares do INSS já receberam os valores adecer os devidos. Quem teve o benefício da aposentadoria concedido mais tarde, este ano receberá o décimo terceiro salário antecipado em parcela única, como ele era originalmente nos meses de novembro ou dezembro. Veja aí na tela o calendário de pagamento. O primeiro calendário que eu vou falar aqui é para você, beneficiário, que recebe um salário mínimo. Benefício final 1, recebe no dia 24 de novembro. Benefício final 2, recebe no dia 25 de novembro. Benefício final 3, recebe no dia 28 de novembro. Benefício final 4, recebe no dia 29 de novembro. Benefício final 5, recebe no dia 30 de novembro. Benefício final 6, recebe no dia 1º de dezembro. Benefício final 7, recebe no dia 2 de dezembro. Benefício final 8, recebe no dia 5 de dezembro. Benefício final 9, recebe no dia 6 de dezembro. Benefício final 0, recebe no dia 7 de dezembro. Agora vamos para quem ganha acima de um salário mínimo. 7 de dezembro.